com o objetivo de destacar o perigo do uso excessivo de telas e também resgatar brincadeiras antigas onde pais e filhos brincavam normalmente e também outras brincadeiras onde eles mesmos confeccionavam os brinquedos. Essa foi a atividade proposta pela Escola de Educação Básica Caceliano, da Secretaria Municipal de Educação aqui de Caçador. Em um primeiro momento, psicólogos do programa Guarda Bem da Secretaria Municipal de Educação fizeram uma palestra sobre o uso abusivo de telas e a necessidade dos pais aproveitarem melhor o tempo com os filhos. O psicólogo Clayton Zanella diz que esse uso exagerado de telas é uma preocupação constante da equipe. Há uma preocupação constante com o desenvolvimento da aprendizagem dos nossos alunos e também com a qualidade de vida. Hoje nós vivemos uma epidemia de telas, celulares, computadores, TV e as crianças acabam tendo alguns prejuízos. As crianças e os adolescentes. O isolamento social, problemas de concentração, problemas em relação à irritabilidade, aumento da agressividade. Enfim, diminui até o desempenho escolar quando uma criança não consegue se desvincular das redes sociais, dos celulares, por exemplo. Isso a gente chama de dependência emocional de telas, Flavinho. Você falava da ideia de disciplinar isso, né? Conforme o tempo e até o local onde esses equipamentos são colocados dentro da residência, né? Com certeza. Tanto que eu comentei, juntamente com os meus colegas, o Guilherme e o Leonardo, com os pais, que é a responsabilidade dos pais, enquanto adultos, limitar o tempo do uso desses celulares, computadores, TV, tablets, enfim. Também escolher programas, filmes, séries ou alguma atividade que tenha uma idade adequada para aquela criança. Além de não usar o uso do celular ou do computador para afastar pais e filhos. Então, tem que fazer outras atividades, ter outros hobbies, outras atividades em família que vão além das telas dos nossos celulares, por exemplo. O casal Anderson e Tayane procura sempre participar das atividades escolares da filha, que fica em tempo integral no educandário. A mãe acha importante a escola realizar brincadeiras antigas e sem uso de telas. É muito importante, né? A gente está sempre acompanhando nossos filhos na escola. É importante para eles também, né? Que eles sempre ficam procurando se os pais vêm ou não vêm. Eu acho bem interessante. Na parte da palestra, valorização desse contato dos pais com os filhos, deixar um pouquinho a tela de lado, a televisão e o celular também, né? Sim, é muito importante. Eles, na verdade, passam bastante, o tempo deles é bastante na escola, né? Então, na casa, chegam cansados, geralmente, né? E eu acho bem importante mesmo eles brincarem fora de casa. Anderson, é um momento que dá até para recordar, né? Porque muitos desses brinquedos aí, você com certeza brincou com seus amigos, seus familiares e tudo mais. Ah, com certeza. Vários desses brinquedos que estão brincando hoje, a gente participou. Muitos a gente brincava na rua, era futebol na rua, Carreiro de Rulimã. Hoje tem aqui, vir na caixa ali, bem interessante também, as criancinhas brincando. Eu acho muito importante, tipo, variar, né? Tirar as crianças do celular. Porque ficava a gente perdendo muito tempo, às vezes, de brincar com o nosso filho, de fazer uma brincadeira diferente. Às vezes, até hoje foi muito importante, foi muito legal, porque relembramos, né? Não só nós, como eles estão conhecendo o corpo das brincadeiras, as antigas, né? O tema já vem sendo aplicado com os alunos pelos professores da instituição. O diretor Ediva Périgo destaca a importância dos assuntos tratados e espera que essa reflexão melhore e aumente a convivência entre alunos, seus pais e familiares. A gente dividiu esse momento, né? Os professores já vêm trabalhando durante esse mês, né? Sobre a conscientização, a importância deles estarem medindo esse uso de telas, esse uso de tecnologias, né? Para o bem-estar e saúde dos alunos. E a gente fecha hoje com chave de ouro, né? Com a participação dos pais. Primeiro, uma palestra, né? Com o psicólogo Clayton, o Leonardo, o Guilherme, do guarda-bem. E, após isso, então, os pais estão fazendo brincadeiras. Estão resgatando atividades e a gente está proporcionando esse momento do brincar mesmo. Da essência do que é ser criança. Então, a criança precisa brincar, ela precisa gastar energia, ela precisa se exercitar. E nada melhor do que os jogos e brincadeiras para isso. Então, a gente trouxe aqui em torno de 20 brincadeiras. Resgatou algumas brincadeiras antigas, algumas brincadeiras atuais. E aí, os pais levam essa reflexão para casa e conseguem, então, ter essa consciência de usar menos a tecnologia e brincar mais. E conseguir fazer mais exercício, mais atividade para o bem-estar deles e da família, né?